São Paulo encara o último treino antes de jogo contra a Ponte Preta. O Tricolor realizou a última preparação no CET antes do jogo deste próximo domingo, 12, contra a Ponte Preta. O São Paulo realizou sua última atividade na manhã deste sábado, 12, antes de encarar a Ponte Preta no domingo, 13, no estádio Moisés Lucarelli. A equipe de Rogério Senna inicia os preparativos para encarar mais uma rodada pelo Campeonato Paulista e buscar a segunda vitória do time na temporada 2022. Senna começou com um foco em trabalhar a parte técnica e depois seguiu com alguns ajustes táticos, feçando a segunda vitória do Tricolor no Paulistão. Quanto à situação do Luan e do Luciano, os dois seguem ainda em fase de pré-temporada. O volante Luan com dores musculares, enquanto Luciano sofre com uma contratura na panturrilha esquerda. O São Paulo enfrenta a Ponte Preta no próximo domingo, 13, às 18 horas e 30, no estádio Moisés Lucarelli. Saiba mais mais como eram os pinicos na Roma Antiga. Arqueólogos mostram mais saiba quais ex-participantes do Masterchef já trabalharam com Eric Jacquin. Mais vendedores do Mercadão de SP ameaçam clientes com golpe da fruta. Mais vídeo. Mãe é atacada nas redes sociais ao usar roupa justa para levar filho à escola. Mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo. Mais o que se sabe sobre a florona. Mais truque para espremer limões. Vira mania nas redes sociais. Mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia. Mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confira o resultado mais veja quais foram os carros mais roubados em SP em 2021. Mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011. Mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.